O Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são mais de 100 mil espécies de invertebrados e quase 9 mil de vertebrados. O problema é que cerca de 10% da fauna, mais de 1.100 espécies, estão ameaçadas de extinção por causa do homem. A principal ameaça é a perda do habitat devido à expansão agrícola e obras de infraestrutura das cidades. Ricardo, que é biólogo e professor do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, explica essa situação. Nós precisamos de espaço, a espécie humana está com 7 bilhões de pessoas, espaço para colocar nossas cidades, infraestrutura, produção de energia, produção de alimentos. Então a gente demanda muita área para produzir a área de pastagem, produzir os alimentos que são necessários. E com isso, a gente reduz cada vez mais o espaço disponível para as espécies. A caça de animais com estilingues, armas e armadilhas tem pena de reclusão de 1 a 3 anos. Já o tráfico de animais tem uma pena de prisão que vai de 2 a 5 anos. Se o suspeito for estrangeiro, cumpre a pena aqui no país e depois é expulso. A lei ambiental também proíbe a destruição de ninhos e criadouros. Apesar do rigor da lei, o tráfico de animais silvestres ainda é uma realidade no país. Rodrigo e Salomão são parceiros dos animais e como voluntários há 7 anos da organização não governamental Jurumi, tentam ajudar as espécies como podem, principalmente na Floresta Nacional de Brasília, que tem mais de 3 mil hectares de área preservada. A gente observa tudo, tudo que for possível. Então, tanto registro, tanta presença dos animais, mas o contexto todo. Ou seja, a área como está, o que precisa ser estudado, alguns indicativos para novos projetos, novas pesquisas. Então, tudo isso é considerado. Em Corumbá de Goiás, município a 80 quilômetros do centro de Brasília, Dona Cristina Gianni fundou em 2001 o Instituto NEX, que em português significa não à extinção. Por aqui, ela abriga 15 onças pintadas, 7 pardas, 3 jaguatiricas e 2 jaguarandis. Ajuda os animais a se recuperarem de violências sofridas por pessoas ou por outros bichos. Vários felinos já passaram pelo local. O que eu senti que precisava ser feito era, primeiro, cuidar dos animais problema. Desses animais que o Ibama não tem recintos apropriados para eles, porque eles crescem por segundo. Falando de proteção aos animais, o zoológico de Brasília é famoso internacionalmente por ajudar a mantê-los em cativeiro. Aqui vivem mais de 800 bichos, de 181 espécies diferentes. Dessas, 50 estão ameaçadas de extinção. Para o assessor de conservação e pesquisa do zoológico, isso acontece por causa da emissão de gases que provocam o efeito estufa, do desaparecimento das florestas, das queimadas e também da violência contra os animais. Nós vivemos num período que nós chamamos de extinção em massa. A última, para as pessoas terem uma ideia, foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros apareceram. Então, assim como um hospital trabalha para curar as pessoas, um zoológico, no mundo atual, ele trabalha para curar a destruição que o ser humano está causando na natureza. Então, assim como um hospital, ele trabalha para curar as pessoas, um zoológico, no mundo atualiza.